Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Criativos. Hoje nós estamos em Póvoa de Santeria, na Quinta da Piedade, para falar com uma criativa muito especial. Mônica Gonçalves, que sai todos os dias da caixa e trabalha somente com sustentabilidade. O que será que essa criativa tem para nos mostrar? Vem comigo, vamos conferir juntos? Olá, eu sou a Mônica Gonçalves. Eu sou designer de moda e sou investigadora de novos materiais. Bem, hoje o gosto pela moda nasce desde sempre, desde que me lembro, de ser pequenina. Dedicava com trapos e trapinhos da minha mãe. Minha mãe era costureira e isso deu um calma e energia. Pensei, é isto que eu quero fazer. Quando comecei a estudar, comecei a perceber que traduziu na ciência e que os tecidos vinham da fibra e que lá no fundo de tudo estava a história e o início do meu percurso. E hoje vamos falar deste lindo percurso. A moda sustentável é uma missão. A moda estuda conceitos, estuda toda uma sociedade e todo um posicionamento. E o tema da sustentabilidade é o chegão de ordem do dia de hoje e de todas as nossas preocupações. Passamos por um processo em que temos que pensar muito bem como é que é o nosso consumo e o que é que queremos fazer para o nosso futuro e para o futuro dos nossos filhos. E a moda tem essa missão, essa ética. E porquê a alfarroba? Ele anda sustentável. Porque deste fruto estamos a falar de um material com muitas possibilidades. Resiliente, que aguenta o frio, o calor e até secas. O porquê não? Que não há um produto tão português em algo tão sustentável. Então, para falar da alfarroba, que é o produto especial que está aqui na minha mão, vamos falar das características. A alfarroba para uns é um fruto, para outros é uma vagem definitivamente. Para todos tem que ser uma vagem e há quem diga que é uma luminosa. É do sul do nosso país. Para quem não sabe, somos o maior pitotor da alfarroba do mundo. Este lindo, espetacular material. E eu digo lindo porquê? Porque as suas características, já vamos falar delas, estão... não vou dizer já. Estão aqui através da fibra, através do cheiro, um cheiro muito característico. Tem caroços que, diz a história, que antigamente era utilizado para fazer as pesagens das joias. Porquê? Porque são caroços geometricamente perfeitos e iguais. A alfarroba hoje em dia é utilizada para doces. É transformada em farinha. Quem não conhece a bola de berlim de alfarroba? E pão. E muito, muito mais. Antigamente era só dado para os animais. Mas porquê fazer só isso? Se esse material que está na minha mão tem tanto potencial de cor castanha, rijo, muito, muito rijo. E então, vamos falar do alfarroba tex. E o que é o alfarroba tex? É um material que foi desenvolvido para substituir o couro animal e o couro sintético. Na sua composição, estão aqui 11 alfarrobas que ocupam 80% da porcentagem da sua composição. Conjugado com sumulose reciclada e com um ligante 100% natural e biodegradável. Ele está com esta forma e com esta cor que é do acabamento. Ele leva um banho de pó de talco para chegar até ao cliente final. Mas sem demoras, eu vou-vos mostrar o aspecto final do material. Impermeável, possível de lavar para retirar, inclusive, o pó de talco. Podemos ver a sua cor original. A cor castanha da alfarroba está presente e se pararmos para observar, a cor do material e a pigmentação está presente na alfarroba e é transportada automaticamente para o alfarroba tex? Este material foi desenvolvido para ser aplicado nas áreas da moda e na área da decoração. Ele é elástico, tem capacidade para a força de tração, é possível de limpar com um pano seco ou com um pano úmido e pode ser aplicado em casacos, sapatos, malas, coração como candeeiros, bases para pratos, enfim, tem uma infinidade imensa de aplicações. Quer alertar para uma coisa, quando é um material natural, assim como nós e como as plantas têm um ciclo e têm um fim de vida. O dia que não quiser usar mais o seu casaco de alfarroba, plantio vai servir de adubo para as plantas e ao final do mês pouco ou nada resta dele. Isto tudo com o alfarroba tex. E para ti que estás desse lado, que queres começar e ter um discurso tal como eu, começaste a sonhar com a sustentabilidade, não desistas. És já a primeira palavra. Resiliência, ok? Pensa, informa-te, estuda bem sobre os materiais para saberes indicar e informar e ensinar o teu possível comprador ou cliente. A área da sustentabilidade está agora a nascer e tu vais ser uma peça essencial para o crescimento da sustentabilidade e para isso a tua formação, o teu conhecimento, o teu domínio sobre estes materiais é muito importante. Lembra-te que o material biodegradável não é um defeito. É um material que tem uma durabilidade e tem um fim já programado. Mas isso é uma maisvelia para o nosso planeta. Então alega isso e argumenta com o cliente. Informa-o. Podes comprar um PVC, tu sabes, um poliortano, mas tu não tens previsão para o fim dele e não estás a contribuir com um mundo mais sustentável e mais verde. O custo, estamos a dar valor acrescentado, é uma maisvelia. Pensa sempre, o meu produto é diferenciador. O meu produto tem história. Nesse sentido, o seu custo é mais elevado e tudo isso faz a diferença. Não tenhas medo de exigir o custo, no seu trabalho. Não tenhas medo de estudar possibilidades infinitas. Enfim, tocar para o tecido. E então, criativos, abrir a sua caixola hoje mais uma vez? Tenho certeza que sim. Hoje a Mônica nos falou sobre o tecido biodegradado e a importância que eles têm para o processo criativo de um criador e também a importância que ele tem no mundo, porque volta para a natureza. não foi isso? Então, pensa, saia da sua caixa, saia da zona de conforto, porque você também pode ser sustentável. Agora, limitou, não sabe como? Segue as nossas redes sociais com todas as nossas ideias. Te espero nos próximos criativos. Tchau, 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 tchau.